Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui de novo para falar para vocês sobre o evento duelista. Na verdade, algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas sobre o jogo para mim, que eu posso ajudar, a maioria são jogadores novatos e é isso aí. Me perguntaram outra vez sobre o evento duelista. O evento duelista, gente, é só você observar as características que ele está pedindo. Para você que ainda não sabe, é bem aqui assim no cantinho, você clica, aparece bem aqui, duelista. Você, quando clica nele, ele abre o perfil de como fazer para ganhar bônus em cima. Por exemplo, se você ganha um campeão magia, você ganha 5 pontos. Se você iniciar o duelo, mais 5 pontos, bem aí você já tem 10. Se você ganha, por exemplo, campeão 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, acessivamente, você ganha mais pontos. Porém, se você ganha um campeão 4 e 5 estrelas, você ganha até 55 pontos. Como tanto faz você ganhar um campeão 4 estrelas, quanto um 5 estrelas, eu vou mostrar para vocês como ganhar o de 4 estrelas, que ele é bem fraquinho. Mais uma vez, clique aqui na parte de baixo, nesse íconezinho aí, vai aparecer o chat, clique em amigos, vai em buscar, e buscar jogadores. O campeão destaque, dessa vez, o nome dele é APX, alguma coisinha. AXP-09. Por que o AXP-09? Quando você procura ele, olha só. O AXP-09 está aqui, é novinho, ele está nível 7 ainda, ele tem um campeão 4 estrelas. Bora olhar o perfil. E, está aqui, olha, perfil. Ele tem um campeão magia, 4 estrelas, né, está na posição 1 de 10, na posição 1, né, nível 1, 10. E, se você duelar com ele, tá, você vai ganhar bônusinhos básicos. Eu ainda não duelei, esse aqui é o meu primeiro duelo. Ainda tem uma parte boa, como ele é magia, eu posso pegar o meu campeão científico que ganha pontos em cima dele, tá bom? Vamos lá. Bem aqui no meio. Opa, bem aqui mesmo. Agora a minha internet está meio lenta, estou no 4G. Viram como é fácil? Ainda tem um pouco a mim devido. Mas é isso. Por que eu estou mostrando para vocês? É para quase vocês ainda não consigam lutar muito bem assim como eu. Para vocês viram, eu levi dois tapas lindas. Porque assim, eu não era muito pesada, ainda ia ter um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então, para você, que assim como eu, tem uma certa dificuldade ainda na luta, né, está aí um campeãozinho para você achar sempre. E conseguir bônus em cima deles. Por exemplo, em cada luta agora, eu vou mostrar para vocês o quanto eu ganhei nessa luta. Ó. Opa, já participei, já posso pegar o bônus. Cadê o, cadê o, cadê o, cadê o... Tá aqui, ó. Em uma luta eu ganhei 65. Como eu tenho direito a 5 lutas por dia, então eu vou dar um upgrade bacana agora. Entendeu? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau.